E aí pessoal, bem-vindo ao canal Tá, o mid e o jungle estão do Não sei se isso é bom ou se é ruim, viu? Puta merda Ele vai começar lá em cima? Ele vai começar no... Ah, nossa Vai morrer Ai, essa oraquinha vai ser uma desgrana É, mas a gente devolve bem o dano também O problema é que ela vai começar a curar tudo Não sei pra onde vou Mas tô doida pra descobrir E outra Eu nunca joguei com a action no DC Eu não sei como que... Me portar na lane Porque eu não sei o dano dele Tá, achei que ele ia vir pra frente Ai, que mentira que isso pegou Pessoal, o cara tá full life já Ai, tô vivo Nice Não sei se eu consigo ajudar Não é mais Ah, ele vai morrer pra ela Não Ah Ainda vou tomar Nossa Meio segundo Meu way tinha voltado Eu matava ele na torre Vou ter que rushar isso aqui Só vou ficar com dois itens quebrados na minha build Vocês vão ver como isso é horrível Mas nesse caso aqui vai ser bom Ele conseguiu pegar uma só, né? Tá, Soraka acabou de usar a flor evidente Agora sim eu coloco a guardia Opa, já gastou a ult, nice Não, não, não Sai daí Ah, cara, não Não pode ser isso, cara É outro game Talvez o planeta não esteja pronto pra mim Eu não ligo de esperar Hora da furtividade Opa Hora da furtividade Estão atacando a torre superior Ele mata Ele mata Mata Nice A gente consegue Ah, ele vai dar bem Ah, mano Vai se lascar Todo mundo tem uma musa A minha é todo mundo Perdi muito tempo agora Tenho que achar o ritmo no caos Agora que eu vou começar a fazer meu item de verdade Só agora que eu vou começar a fazer o Liandra Porque acontece O Liandra, como ele deixa, né? O dano ticando Ele aplica várias vezes o O corta-cura Não, mano O que você tá fazendo aí? Tô sem o ult Nossa Nossa Como odeio Soraka Não adianta, cara Vamos dar B 5 a 11 Nossa A Fiora tá 4 Os caras tão lutando 3v2 lá Tô sem o ult Tá, ele matou Nice Eu só vou dar B Porque é a minha vida 0404 Primeira torre destruída Torre destruída Talvez o planeta não esteja pronto pra mim Eu não ligo de esperar Terigo Se os caras forem espertos Tentei salvar ainda Tentei salvar ainda É Não, é assim Ah, mas não é essa desgrama Desse Jex Todo mundo tem uma musa A minha É todo mundo Minha musa é sua Tenho que achar o ritmo no caos Um náutico solado Mais uma vez Será que você vai dar B? Talvez o planeta não esteja pronto Podia pra não ter avisado Pra não descer até aqui A toa, né? Nice Ele ainda conseguiu salvar Mas a Ary morreu Nós somos Mães Luz Mães 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 Estou Som Luz Mães O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aí? Isso aí, nice. Não adianta, eu tava sem flash. Não tinha o que eu fazer ali. Nossa, gente. Toda hora é um cara assim. Sempre algum estranho que faz esse tipo de coisa. Nossa, que saco. Bom, fechei meu leandro. Que saco. Nossa. Mano, não tinha porque os caras Estavam lutando no choke point daquele Só sai, só sai Nossa Posso falar GG já Muito bom Nossa Já vou levar Uma cota Posso terminar meu item Canta comigo Ah, o problema é que a gente vai ficar nisso aqui Tá Eles vacilaram agora Tá, eles saíram dali Tá, eles saíram dali Caraca, hein Nossa Bem na hora que Voltou o melt Eu não vou dar surrender, cara A gente vira isso aqui Vou fazer full dano isso aqui Não tem sinal Eu procuro música em tudo que eu vejo Nice Nice Se eu brand Eu tô errado Não sei pra onde eu vou Mas tô doida pra descobrir Sorte desse cara Meio burro, né Nossa, a sorte deles Que nasce o Nautilus é meio burro também Ah, eles tinham visão aqui Ah, eles tinham visão aqui Ah, só errou Tá Tá, morreu Nice Mano, super minions Mano, super minions Não sei pra onde eu vou Mas tô doida pra descobrir Mano, super minions Mano, super minions Morre Mata ele Mata ele Ah, ele vai morrer Ele vai morrer Nice Tá Que tal brincar de chamada em resposta Tenho que achar o ritmo no caos Eu vou improvisando no caminho Nossa, não vi ele aqui Que burro Não, não, não Todo mundo tem uma musa A minha É todo mundo Acabou Agora sim acabou Tenho que achar o ritmo no caos Falou Até mais pra vocês Que chega desse negócio aqui Por um minuto Tchau Obrigado.